Este homem foi vítima de injúria racial, e o pior, enquanto trabalhava. Ele é segurança em um condomínio. Nós fomos atender uma ocorrência de apoio que o pessoal da ENEL solicitou pra gente. Chegando lá, o morador estava muito nervoso, né? E chamou a polícia militar no local. E quando a polícia militar chegou pra resolver a ocorrência, no final da ocorrência lá, o morador proferiu palavras de injúria contra a minha pessoa. Chamando de negão. E fazendo ameaça. E fazendo ameaça, né? Na época, o caso praticamente não deu em nada. Ele pagou, na delegacia ele pagou lá... Pagou a fiança. A fiança. E, posteriormente, entrei com a ação cível, né? E o restante está correndo na justiça. Mas a partir de agora, quem ofender alguém desmerecendo a pessoa por causa da raça ou da cor vai pagar um preço mais alto. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu que agora o crime de injúria racial se equipara ao crime de racismo. E também é imprescritível. Isso quer dizer que quem comete o crime pode ser punido a qualquer tempo. A injúria racial é cometida quando alguém ofende o outro, utilizando ali nos elementos da ofensa coisas como raça, cor, etnia ou mesmo religião daquela pessoa. É como quando uma pessoa xinga a outra colocando ali no meio a cor dela, por exemplo. Já no crime de racismo, o que acontece é a discriminação a toda uma raça, etnia ou pessoas de uma devida cor. É como, por exemplo, uma pessoa é impedida de adentrar um estabelecimento por conta da raça, da cor ou da etnia dela. A partir do momento que o Supremo dá o entendimento desse artigo 140, parágrafo terceiro, que a injúria racial é uma das modalidades de racismo, ou seja, esse crime a partir de agora é entendido como imprescritível e também inafiançável. Significa dizer que se alguém comete um crime dessa natureza, uma injúria hoje, ele passa a ser entendido então como também modalidade de racismo e não tem a prescrição. Só quem passa por uma situação assim sabe a dor que isto causa. Foi uma situação muito constrangedora. Uma situação que eu não desejo para ninguém. Porque não é a cor da pena da pessoa que vai dizer o caráter do ser humano.